Seja calorosamente recebido no canal Cruzeiro em um minuto. Se não quiser perder nenhuma atualização sobre o cabuloso, gentilmente deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. O jogador uruguaio David Terence desempenhou um papel crucial no futebol brasileiro durante sua passagem pelo Atlético Paranaense entre 2021 e 2022, contribuindo de maneira significativa para um dos momentos mais vitoriosos na história do clube. Contudo, com a chegada de Felipão e, especialmente, de Paulo Turra, o meio campista viu-se relegado a uma posição secundária no furacão, tornando-se reserva com participação reduzida na equipe. Como resultado, no ano passado, Terence, em conjunto com seu empresário, optou por encerrar sua trajetória no Atlético e chegou a um acordo com o Pachuca, no México. Segundo relatos da imprensa mexicana, o jogador já teria firmado um compromisso verbal para retornar ao Brasil em 2024, com o destino apontado para o Cruzeiro. O clube busca um atacante destacado para disputar a camisa 9, uma posição estratégica em seu esquema tático. O interesse do Cruzeiro ganha força devido à reputação do clube, considerado uma das principais equipes do país. Isso é especialmente bem recebido por Terence, cujo desejo parece ser claro. Revelado em uma entrevista recente onde mencionou acompanhar os jogos do Cruzeiro desde a infância, ele descartou um retorno ao Atlético, indicando um entendimento verbal com o Cruzeiro para vestir as cores do clube em 2024. Fontes afirmam que Terence já comunicou ao furacão seu desejo de não regressar à equipe e expressou sua intenção de atuar no Cruzeiro. Apesar do otimismo do Cruzeiro, a negociação está em andamento, com detalhes financeiros como luvas e salário ainda pendentes. Nesse cenário, a perspectiva é de que Terence una ao Cruzeiro. Até o momento, pelo Pachuca, o meio-campista acumulou 12 jogos sem marcar nenhum gol. Estou ansioso para conhecer a sua opinião. Compartilhe-a logo abaixo. Aguardo por vocês no próximo vídeo, trazendo mais notícias do Cruzeiro para todos os torcedores da Nação Celeste.